Então, o que você está fazendo, Daniel? Você está ajudando o Gary, certo? Sim! Fixando o carro, certo? Sim! Ok, qual é o nome da parte que você está ajudando? Eu não sei. Como é o nome da parte que você está trocando? Eu não sei. Em português. Eu te disse, eu não sei. Amortecedor. Amorprúpido? Então, você vai parar. Amortecedor. 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 Ok, diga. Vamos tentar? Amortecedor. Oh, meu Deus! Pegue o bago da caixa. Eu amo amor de amor. Não é amor de amor de amor, não. É amortecedor. Diga mais uma vez. Amortecedor. Ok, esquece. Amortecedor. Tente de novo, amor. Amortecedor. Amortecedor? Uh... No? Really!? Valeu. A buena coisa para agora. 000